expõe a alguns compromissos, você tem que honrar com eles, né? Penso assim. Então, é complicada essa questão de influenciadora digital e modelo de... Ai, peraí. E modelo, sabe? Mas já vivi essa vida. Penso em voltar pra ela. Só estou me organizando emocionalmente pra isso. Sinop é top. Acho muito top aqueles maquinários de agro. Na verdade, é que tem muito mesmo. Muito, muito, muito. Bonita. Obrigada, José Marcos. Se o direito fosse você, eu seria o meu aluno mais aplicado. Boa, Sandro. Que isso. Tá vendo? Você é top ter pessoas assim com essa luz. É sempre bom. Obrigada, Igor, de coração. Paulo Faria, top, top. É o que eu falei, Igor. É muito bom ter as pessoas, sabe? Incentivando a gente e falando que gostam do nosso trabalho. Isso dá um gás pra continuar, sabe? Então, muito bom. Críticas são importantes, tá? São muito importantes pro nosso crescimento, pra nossa evolução. Mas, quando vem um elogio, uma coisinha assim, uma palavra de carinho, a gente também sabe que tá trilhando o caminho certo. Vou dormir, boa noite, tchau. Boa noite, Paulo. Vá com Deus. Tudo bem? Oi, Juan. Oi, oi. Oi, Juan. Seja bem-vindo. Tudo bem? Felipe Braga. Tem alguma tatuagem escondida? Não tenho, Fê. Somente esta daqui, no meu bracinho. Tá bom? Caso você não soubesse, essa daí. Carlos César, tu é famosinho, meu mano. Eu não consigo acessar o arroba do Carlos. Carlos, manda um oi aí, se você estiver na live, que eu quero ver seu TikTok. Estão falando aqui pra mim que você é muito famoso. Vai que você é muito famoso. E aí, eu não tô valorizando essa fama toda, uai. Obrigada, Raí, pela rosinha. Cinco milha, o moleque tem. Pô, que legal. Uma honra ter alguém assim aqui, né? E olha, e eu nem me produzi pra esse evento, né? Eu aqui de olheira, sem maquiagem, sem nada. Sabia. Tô brincando, gente. Todo mundo aqui é importante, independente. A crítica e o elogio são duas coisas diferentes. Uma gosta de você, a outra não. José Marcos, eu discordo de você. Por quê? A minha mãe, tenho certeza que ela me ama. E ela critica quando eu não tenho atitudes que são coerentes com algo que vai me levar pra frente, entendeu? Então, eu acho que quem só te bajula, quem só te dá incentivo, quem nunca fala, pô, você pode mudar aqui, você pode melhorar ali. Esse sim, não gosta de você. Os bajuladores, normalmente, é aquele ditado, né? Quem gosta de todo mundo não gosta de ninguém, na verdade. Então, eu penso por esse lado. Mas assim, respeito a sua opinião, que você pense assim. Mas eu gostaria de pontuar isso pra você pensar a respeito, sabe? Acontece. Por que a cola não cola no pote? Fê, não faço ideia. Provavelmente porque... Talvez precisa de... Algum gás pra que ele funcione. Oxigênio, carbono, sei lá. Amei. Amei. Essa bugamente. Bugha mesmo, Luan. Também não sei, mas deve ser isso. Deve ser que, tipo, em contato com alguma superfície, ou algum gás, faz com que funcione, sei lá. Porque o Superbond, né? Saiu, você encostou, o trem já deixa a mão seca, já deixa pichada. E no pote? Tá lá, liquidozinho, transparente, pleno. Não sei, não sei. Vou pesquisar isso depois. Ou se alguém quiser pesquisar e trazer aqui pra nós também. Também pode. Na mesa tinha um brigadeiro e um beijinho. O pé da mesa quebrou. O brigadeiro rolou. E o beijinho rola. Cara, com certeza você vai ser aquele velho da ceia de Natal que faz a piada do pavê. Nossa, velho, com certeza vai ser esse tio. Não tenho dúvidas. Eu moro em Goiânia e você, José, eu moro em Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso, terrinha querida. Se sorriu é porque gostou. Pô, foi engraçado. Foi engraçado, foi engraçado. Você entendeu. Você é linda e entendeu. O importante não é só beleza por fora. Porque essa você tem. Obrigada, Igor. Agora é com tu, Felipe. Olha, pertinho eu moro em Rondônia. Nossa, Fê. Pertinho mesmo, hein. Dá pra dar um pulinho aqui de vez em quando. A gente marca um rolê. Junto com os dinossauros. Pô, cara. Se você falou que mora perto e tem dinossauro aí, quer dizer que aqui também tem, né? Tô entendendo essa daí. Pesquisas apontam que a gente junto é errado de gramática. É eu de gramática. Mas a gente separada é eu do destino. Cara, toda frase que começa com pesquisas apontam nunca é uma fonte. É sempre conversa. Então, pensa aí. Vou sair, fica com Deus. Amém, José. Fica com Deus também. Se cuida, viu? Você é um exemplo de mulher. Continue assim com uma costura top. Parabéns. Obrigada, Igor. É o mínimo, né? A gente saber... Como diz mamãe, a gente tem que aprender a entrar e sair dos lugares. Os momentos certos. Acho que a gente deveria casar. Se der errado, a gente fica errado mesmo. Olha só. Você acha certo ficar com alguém errado? Reflete aí sobre isso. Então vamos conversar a mesma língua. Ai, gente. Vocês são demais. Obrigada, Igor, por curtir a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.